Fala galera, estou aqui também em mãos, divulgando esse acessório muito utilizado, que é um acessório que tu fixa o equipamento no seu cinto, caso você não tenha o cinto, a gente tem para utilizar, mostrar um leve, mostrar como é que ele fica ali. É um acessório muito utilizado para quem faz fotografia, então tu coloca a sua câmera e estabiliza com uma velocidade muito rápida, para quem está no evento e precisa deixar a câmera em stand-by e utilizar outro equipamento, o pessoal está utilizando muito, não deixa de curtir aí, precisar, faz uma visita aqui, faz um teste, traz a sua câmera aqui e a gente faz um teste. Valeu, obrigado, tem também disponível no Mercado Livre, que tu pode fazer uma consulta por lá também. Qualquer dúvida, a gente tem nosso e-mail, faço uma pergunta para lá, ou pelo WhatsApp também, a gente tem o número divulgado ali na nossa página do Facebook. Valeu, gurizada, um abraço, obrigado aí pela atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho